Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuva de bênçãos ele tem Pra te dar Você tem que lutar e acreditar E a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então avante usa a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra...